Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek, News Games número 273, o último do ano. Hoje vai ser um programa mais suave, mais calminho, mais tranquilo. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe deste programa aqui. Vamos fechar o ano com uma entrevista muito especial aqui com a Ana XD, falando sobre a campanha dela com o Banco do Brasil. Antes da gente chamar a nossa convidada, eu vou exibir aqui essa campanha que a gente teve acesso aqui para vocês darem uma olhada. Uma campanha que foi protagonizada pela Raíssa Leal, que é uma lenda do skate, Felipe Nunes, Tatiana Weston Webb e também a Ana XD dos eSports. Vamos ver essa campanha aqui juntos e aí eu quero chamar um pouquinho a Ana para a gente falar um pouco a respeito dessa junção de marcas. Vamos ver juntos. Vamos ver juntos. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Será que até tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Vamos! 2023 vai ser coragem, determinação, conquista. Vai ser tudo o que você imaginar. Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar. Campanha de 2023, com a Ana XD, apresentadora do Prêmio Esportes Brasil. Tudo bem, Ana? Como é que você está? Tranquila? Estou bem, e você? Obrigada por ser bem. Feliz Natal atrasado, inclusive. É verdade, Feliz Natal. Boas festas para todo mundo, né? Para fechar aqui o ano com chave de ouro, hein? Exatamente. Como é que surgiu a ideia dessa campanha? E você já tinha trabalhado com o BB? Você fez alguma campanha para eles na BGS? S, como é que foi um pouco isso? Explica para a gente. Então, na verdade, eu sou a embaixadora do Banco do Brasil já desde 2020... E 20? 2020? É porque é o momento da pandemia, a gente fica meio perdida ainda no tempo, né? Eu tenho esse problema. Mas eu comecei esse trabalho junto ao Banco do Brasil, mais ou menos em 2020. O Banco do Brasil, apesar de ser visto como uma instituição super tradicional, na verdade, eles são muito pioneiros dentro de tudo isso. Eles foram o primeiro banco aqui do Brasil a investir no esporte eletrônico, assim como foi no esporte tradicional há mais de 30 anos atrás. Então, eu sou uma das embaixadoras do banco há um tempo. Tive o prazer de participar brevemente ali da campanha do ano passado também, de fim de ano, mas foi só assim, fazendo assim, ó... Era só isso. Dando um sorrisinho. E aí também fui um dos rostos do banco durante a BGS. Também já tinha feito um outro comercial, na verdade, para o banco, em que só tinha eu, que era um comercial sobre o Ourocard, em que eu vou em um cartão voador. E agora participando neste fim de ano, representando essa vertente de games junto aos esportes tradicionais que o banco tem ali, as suas personalidades também trabalhando. Enfim, grandes nomes aí. E como é que foi um pouco da composição dessa peça? Ana, se tiver algum problema na minha transmissão, você me dá um toque. Aqui está chovendo um pouco na região onde eu estou, mas acho que você ainda está conseguindo me ouvir tranquilamente. Mas como é que foi um pouco do contexto? Eles pegaram o dia que você estava gravando com o seu gato ali, eu vi que teve um momento que ele pula ali na frente. Como é que foi um pouco do bastidor dessa campanha em específico? E você vai fazer novas ações com eles em 2023? Eu continuo junto com o Banco do Brasil para 2023, pelo menos para esse começo de ano. E todas aquelas coisas de trâmites de renovação contratual e tal, que a gente sempre faz uma revisão, mas nesse começo de ano já estou garantida junto ao Banco do Brasil. E outras campanhas grandes acabam surgindo conforme o planejamento do banco também vai acontecendo. Então, não sei dizer se eles têm planos para esse curto, médio prazo, agora de começo de 2023. Mas essa campanha específica, a ideia deles é exatamente trazer essa motivação, porque 2022, apesar de finalmente a gente poder dizer que a pandemia praticamente acabou, a gente voltou a um certo grau de normalidade nas nossas vidas, foi um ano super difícil, até por conta disso. A gente passou por vários momentos de altos e baixos, eu diria até emocionais, que os brasileiros, principalmente com eleição, Copa do Mundo, tantas coisas aconteceram que empurraram a gente um pouco para baixo em alguns momentos. E eu acho que 2023 está vindo como um ano de renovação, um ano para a gente tentar recuperar essas energias e colher o que a gente pôde começar a plantar em 2022 finalmente com o fim da pandemia, voltando a esses projetos presenciais e coisa desse tipo. Então, eu acho que o que eles quiseram passar aqui, e na minha opinião conseguiram muito bem, foi esse sentimento de renovação, esse sentimento de que, esse questionamento que a gente tem ali no começo dessa campanha, será que é tudo em sem vão? Será que nada vai acontecer? E ter esse sentimento de que em 2023 vai, não vai sem vão, vai valer a pena, alguma coisa vai acontecer, e a gente vai poder conquistar, ter esses sucessos que a gente tanto busca. E eles traduziram isso muito bem, pensando e conversando com a gente sobre o que a gente sofre, sabe? Quais são as dificuldades do nosso dia a dia. Então, na verdade, essa coisa do gato foi algo para mostrar mesmo o meu dia a dia, porque com as transmissões online, que eu precisei fazer bastante por conta da pandemia, às vezes chegou, eu passei por situações em que o gato desligou o meu computador, a internet cai, a gente passa por essas coisas, na verdade. Então, eles me questionaram, assim, na verdade, o que aconteceu, o que você tem que passar, né? E eu comentei algumas coisas. Então, o gato desligando o computador, que de fato aconteceu em meio de transmissão. Acontece muito também que eu sou uma pessoa muito estudiosa, então, eu comentei com eles que muitas vezes eu, apesar de, sei lá, terminar de trabalhar meia-noite, eu ainda vou até duas, três horas da manhã estudando, porque eu não consigo ficar sem estudar, né? Se eu tiver no dia seguinte outro trabalho, eu nunca vou despreparada. Então, eu vou sem dormir, mas sem estudar não, entendeu? Então, eu comentei para eles isso também. Então, a gente fez até um take que aparece ali na campanha em que eu estou estudando. E o meu noivo, de fato, o meu noivo estava lá virando, assim, né? Para demonstrar que ele está dormindo, que já está tarde e eu ainda estou lá estudando. Enfim, coisas que eu passo no meu dia a dia, assim como os outros atletas, né? Essa coisa de treinar na chuva ou cair, né? Tentando fazer as manobras. E depois, um pouco da nossa alegria, fazendo tudo isso, jogando ali com os amigos e até eles pegaram alguns takes reais, né? Em 2019, eu ganhei o Prêmio Esportes Brasil para a Melhor Caster. Então, eles colocaram ali um pequeno momento em que eu estava em cima do palco aceitando o prêmio, enfim, para demonstrar que é possível passar por essas barreiras e que elas valem a pena. As celebridades que participaram com você dessa campanha, uma delas me chama muito a atenção porque eu sou fã de skate desde o Tony Hawk Pro Skater. E a Raíssa Leal foi uma pessoa que a gente vibrou junto. uma presença feminina, muito nova. Como é que foi um pouco protagonizar com essas celebridades e, ao mesmo tempo, você vendo o esporte sendo comparado, de fato, com esportes olímpicos e radicais que a gente está vendo nessa peça publicitária? Você está sentindo que a nossa categoria está sendo finalmente valorizada? Eu sinto que cada vez mais a gente está ganhando espaço, sabe? E mais do que isso, não só ser valorizado ou ser comparado com os esportes tradicionais, nós temos sido um exemplo para essas mídias, para eles aprenderem conosco também. Acho que por muito tempo a gente tinha essa ideia de que, eventualmente, os esportes eletrônicos poderiam chegar nos esportes tradicionais e hoje essa ideia tem sido desconstruída com, na verdade, os esportes eletrônicos são diferentes e ambos podem aprender uns com os outros porque tem muita coisa do esporte tradicional que precisa ser renovada e que já é intrínseca dos games, dos esportes eletrônicos. Então, tudo isso é muito legal. E essa campanha, essa peça publicitária, eu acho que ela demonstra muitas coisas se a gente parar para pensar porque eu acho que a Raíssa Leal, principalmente, ela é uma ótima ponte entre o esporte eletrônico e o esporte tradicional porque ela vem de um esporte que é jovem. A gente viu a entrada do skate até nas Olimpíadas como quase que uma estratégia para renovar o público das Olimpíadas e conseguiu fazer isso muito bem, ainda mais com nomes como Raíssa Leal, que ela é super nova, gente. Sei lá quantos anos ela tem, não tem nem 18 anos. E é esse ícone brasileiro hoje. Então, ela já traz um pouco desse público mais jovem e os esportes eletrônicos... A Raíssa Leal tem 14 anos. 14 anos. Ela é bebê. Assim, com 14 anos, eu... Sabe, o que eu estava fazendo com 14 anos? Então, eu tenho mais de 10 anos na frente dela e olha que eu venho dos games que é visto como algo super jovem. Então, assim, eu acho que ela é uma ponte muito legal. Eu acho que ela acaba sendo a cara principal dessa campanha também por conta disso. Porque ela consegue linkar muito bem todos esses mundos. Claro que, assim, ter a presença do Isaías e da Tati também é muito importante porque, se você parar para pensar, né? São quatro atletas e personalidades que são mostradas nessa peça e três são mulheres, né? Então, você tem um número maior de mulheres do que de homens. Tem ali o Isaías para representar tudo isso também desse lado, mas dá para ver como que o Banco do Brasil no geral, ele tem... Ele é muito atual, sabe? É como eu falei. Eu acho que a gente tem essa visão de que é uma marca super tradicional, mas, na verdade, eles são pioneiros em várias coisas e eu acho que essa campanha representa muito bem tudo isso. O meu sócio, o Cal Tóquio, mandou uma pergunta aqui no nosso chat que eu acho bem interessante. Como é que você sente a representatividade feminina nas marcas e elas estão abrindo mais espaço para as mulheres no meio de esportes e no meio de games representarem as marcas? Como é que você sentiu um pouco do tratamento do bebê? E se você quiser citar também de outras marcas, a gente também tem interesse de saber um pouco mais. Eu acho que o Banco do Brasil, para eles, essa coisa da inclusão feminina, ela já é tão natural que ela não precisa nem ser comentada, sabe? A gente não conversa necessariamente sobre isso mais lá dentro, porque não é mais necessidade, não tem essa coisa de você precisar chamar atenção, sabe? E as mulheres que às vezes a gente sente em outros ambientes. No Banco do Brasil isso não é mais necessário, nós temos uma presença muito grande feminina dentro do Banco do Brasil, inclusive, assim, não só pensando nesses contatos que eu tenho com outros atletas e com outras personalidades públicas, mas também pensando nos bastidores, sabe? A galera do Banco que eu tenho contato que não está na frente das câmeras, mas está fazendo esse trabalho por trás de marketing, planejamento e tudo mais, muitas vezes são mulheres. Então, é muito bacana tudo isso dentro desse ambiente do Banco do Brasil. No ambiente geral, eu acho que, aos poucos, a gente também está entrando neste caminho da naturalidade. E eu acho que eu até cheguei a comentar anteriormente que, assim, o caminho que as mulheres trilharam, principalmente nesse meio de games, ele está abrindo outras representatividades, outras minorias. Então, na verdade, hoje eu diria que o caminho continua para a gente ter mais representatividade, ter mais espaço para as mulheres, mas vai além. Hoje é também buscar espaço para outras minorias que também merecem ser representadas. Sem dúvida nenhuma. Você falou numa entrevista recente, você deu uma entrevista para o portal The Enemy, que é de games e esportes. Foi em setembro, uma entrevista que já aconteceu há algum tempinho. Que você acabou de falar. Foi no Rock in Rio. Foi no Rock in Rio, exatamente. Você falou agora há pouco, que de uma certa forma, a gente está voltando à normalidade, tem ainda alguns problemas da pandemia, mas a coisa está... A gente está voltando, tem vacina agora, a coisa está se desenvolvendo um pouco melhor. E você disse, você cravou, o repórter pelo menos puxou isso bem forte, falou que é a época certa para entrar nos esportes. Queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia. Por que é a melhor época? Porque as transmissões melhoraram na pandemia, por algum outro motivo do cenário também ter se desenvolvido um pouco melhor. E a gente vê públicos cada vez mais amplos, a gente vê, inclusive, nomes como o Gaulês, com o Corinthians, com a NBA, com categorias esportivas até fora dos próprios games. por que esse período especificamente é melhor em relação a períodos anteriores? Queria entender um pouco melhor. Eu acho que muita coisa aconteceu na pandemia e o principal é que ela acelerou muito o meio gamer. Então, muitas coisas que a gente sabia que eventualmente iriam acontecer, elas aconteceram muito mais rápido por conta da pandemia. A gente teve uma inflação, digamos assim, mas não de inflação monetária, mas de inflação de números. Os números inflaram muito dentro dos games, dos esportes eletrônicos, das transmissões. E tudo isso chamou muito a atenção, principalmente porque tantas outras categorias, elas tiveram que ser paralisadas. E os games, os esportes eletrônicos, eles são intrínsecos da internet. Então, a gente pôde se adaptar muito bem à pandemia e com isso ganhamos muito espaço. E eu acredito que o que aconteceu é que a pandemia, trazendo essa aceleração tão bruta, fez com que muitas oportunidades aparecessem, muitas marcas olhassem para esse meio. Então, neste momento, e principalmente pensando para 2023, com o fim da pandemia, muitos projetos estão sendo criados, portas estão se abrindo, outros campeonatos estão acontecendo e muita gente está olhando para o nosso meio hoje, mas eu acho que a gente ainda não tem profissionais suficientes para preencher todas essas vagas. Então, é por isso que eu acredito que esse é o momento perfeito se você quer entrar no meio gamer, principalmente se você tiver qualidade. Então, se você conseguir estudar, melhorar e mostrar a sua qualidade bem rápido, você vai conseguir preencher lacunas que hoje existem no nosso meio por conta disso. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe esse olhar das marcas, das empresas e também das pessoas, mas querendo ou não, as empresas elas já têm o dinheiro, então elas vão lá trazem o capital, querem criar um projeto, enquanto o crescimento pessoal dos profissionais ele costuma ser um pouco mais lento. Então, assim, se você quer entrar nesse meio, o momento de você dar uma, sabe, focada mesmo para acelerar o seu crescimento, entrar nesse meio e chamar atenção é agora, porque eu acho que agora está rolando um limbo, assim, entende? Que tem mais oportunidades, mas ainda não temos profissionais suficientes para preencher todas as vagas. Ana, a gente conversou mais recentemente nesse ano e a gente estava em período de Big Fest, eu vou conversar com você antes do evento, a gente conversou durante o evento e você foi embaixadora da Base no cenário de Web 3 e de jogos NFT. Como é que está essa parceria, como é que está um pouco esse mercado, como é que você enxerga ele? E aí eu vou fazer também uma pergunta um pouco mais genérica saindo um pouco da Base. o que você pretende fazer além de Banco do Brasil para 2023? Quais são os teus planos para o ano que vem e beyond? Eu queria que você falasse desse que projetos de longo prazo você tem para o próximo período. Assim, a Base, ela veio em um momento que para mim faz muito sentido, porque até com a pandemia, tudo isso que a gente está falando, esse boom, esse crescimento, a gente está continuando no caminho de estar sempre no topo do avanço tecnológico, o mundo dos games tem muito a ver com isso. Então, os jogos NFT, as criptomoedas e esse mundo da Web3, ela faz muito sentido para o gamer. E como eu comecei muito cedo, nos anos 90, com a internet discada, depois a internet e a rádio, eu pude acompanhar várias mudanças tecnológicas, e aí eu me juntei com a Base até para estar mais próxima dessa nova mudança tecnológica também. Eu acho que todo mundo sabe que nesse momento as conversas sobre o Web3, elas ainda caminham a passos pequenos, até por conta do inverno cripto que nós estamos passando, que é um momento natural da economia cripto, que muitas vezes as pessoas ainda não entendem, até porque nós temos pouco tempo para poder olhar e ter essa tranquilidade, mas é um momento natural de acordo com outros momentos do mercado. E aí, na verdade, esse é o momento da gente e prospectando, eu diria, porque agora, com esse momento mais tranquilo que a gente está passando nesse mundo da Web3, mais possibilidades estão sendo trabalhadas. Eu acho que no final desse ano, nós tivemos algumas campanhas muito bacanas, inclusive do próprio Banco do Brasil, entrando no mundo da Web3, tendo ali dentro do RP, você podendo entrar, abrir uma conta, fazer investimentos, então você aprendia sobre investimentos com o dinheiro do jogo dentro desse metaverso, podendo trabalhar tudo isso e nós tivemos várias outras campanhas, eu mesma participei de campanhas do Mercado Livre e outras marcas assim. Então, a galera está entendendo que aos poucos ela pode não só alcançar, que eu acho que esse é o próximo passo da Web3 que eu tenho acompanhado, muita gente percebeu que é uma forma de você alcançar esse público mais jovem que já está dentro dos games, já está de alguma forma dentro do metaverso. Mas agora é o momento de ir além, como que eu faço para essa pessoa poder ter uma conectividade com a vida física dela e essa vida virtual? Então, por exemplo, eu sonho com um momento em que a gente não vai precisar ir até o banco para abrir uma conta, por exemplo. Vou poder entrar dentro do metaverso do banco e ser atendida por um atendente lá dentro e eu aqui do conforto da minha casa. Porque a realidade é, nem todo mundo gosta de ir fisicamente ao banco, ainda mais hoje em dia que a gente faz tudo na internet. Isso é só um exemplo, mas tantos outros... E é mais seguro também, né? Mais seguro também. Então, assim, você tem uma liberdade e também um conforto que ela vai chegar, que ele vai chegar eventualmente com o Web3, mas é, como eu falei, passos pequenos e calmos também, até porque você está mexendo com a vida real das pessoas e isso é muito sério. Isso é uma expansão hoje da nossa vida que ela pode acontecer, mas ela precisa ser feita com bastante estudo e tal. Então, essa parceria com a BASE, ela acontece exatamente por conta disso. Porque eu vou me atualizando ao mesmo tempo que eu posso ajudar outras pessoas a entender mais e também vou trazendo meus insights, as minhas opiniões e tal. Agora, pensando em projetos, 2013, eu continuo com a BASE, continuo com o Banco do Brasil, estou junto da Make-A-Wish Brasil, que é uma instituição sem fins lucrativos, em que eu tento sempre estar ali ajudando eles, eles estão realizando sonhos de crianças vivendo com doenças graves, então é uma iniciativa que eu acredito muito, eu conheci até quando eu tive meu primeiro contato com a Make-A-Wish, na verdade, não foi nem aqui no Brasil, foi lá nos Estados Unidos quando eu fui para lá para o Sports Awards. E agora, essa parceria foi firmada, o que é muito bacana. E assim, de resto, eu estou fazendo meus projetos próprios, ao mesmo tempo que sempre estudando e me atualizando para poder abraçar esses novos projetos que têm chegado, assim como eu comentei, tem muitas marcas olhando para o nosso mercado e eu tento ser uma das profissionais que pode ajudar e fazer essa conexão entre essas marcas mais tradicionais, até por conta desse meu jeito mais sério, apesar de ser bem colorida visualmente, e esse mundo gamer da internet que eu sou nativa dele. Então, a ideia para 2023, esses projetos um pouco mais a longo prazo, é tudo isso, é poder continuar trabalhando para ser essa ponte e ao mesmo tempo atualizando a galera sobre o mundo gamer, fazendo os meus vídeos, meus conteúdos, que agora estou fazendo os conteúdos originais e estou sempre mudando, assim, sabe Pedro? Eu não consigo ficar parada, então, é até difícil para mim pensar, falando a longo prazo, para mim é tudo assim, semana que vem eu faço tal coisa, daí da outra semana eu faço tal coisa. e eu tento manter o que eu decido fazer ao mesmo tempo de estar sempre me atualizando. É importante estar se atualizando mesmo e legal que você está totalmente por dentro das novas tendências e você acaba também se tornando um pouco vocal nisso, né Ana? Você está apresentando eventos, o principal prêmio de esportes teve uma participação tua, então o que você falou também, fica até um pouco difícil a gente fazer um planejamento a longo prazo, porque as coisas vão surgindo na sua frente, você agarra e acaba tocando as coisas de fato com muito afinco. Para além desse trabalho de marcas, tem alguma coisa que você está querendo fazer assim, no médio e curto prazo? O que você gostaria de fazer que você ainda não teve acesso? Tem algum evento que você gostaria de apresentar sendo específico, alguma coisa que você ambiciona nesse mercado? Eu acho que eu quero estar mais envolvida ainda com o Esportes Awards, né? Eu já sou jurada dessa premiação internacional, já vai fazer dois anos, mas ainda assim eu gostaria de estar mais envolvida, eles anunciaram agora uma premiação voltada para o mundo mobile, que não é um mundo também que eu já participei muito ativamente, então eu estou sempre me colocando à disposição deles, até para ganhar esse espaço aos brasileiros, já consegui fazer isso dentro do júri, fui a primeira brasileira e agora consegui expandir, colocamos outros brasileiros também para ter uma voz e um maior peso ali dentro e eu quero fazer mais isso, eu acho que o interessante desse trabalho, principalmente com o Esportes Awards, esse trabalho internacional, é que quando eu comecei a trabalhar com isso, não pensava em necessariamente, sei lá, representar o país, sabe? É algo que um jogador faz, o jogador joga muito bem, aí ele vai lá para fora e aí ele representa o Brasil lá fora, mas como talento, eu não tinha essa noção, é agora que eu tive esse gostinho, essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, poder estar ali representando o Brasil, ganhando espaço para outros brasileiros e querendo ou não, a gente adora quebrar essas barreiras, eu acho que é algo que nós temos muita paixão em fazer e eu compartilho dessa paixão que a galera sente, então esse é um dos meus objetivos com certeza e outra coisa que é um pouco mais aleatória talvez, é que eu quero dublar mais, eu quero dublar, fazer localização de games, na verdade eu fiz a localização de um game recentemente, qual game? eu fiz a voz de uma pirata chamada Grace O'Malley em New World, que legal, poxa que bacana, e é um trabalho que cada vez mais está ficando grande, né Ana, porque o nosso mercado ele está se inserindo no cenário global, então é a voz, até no mercado indie brasileiro, a gente está vendo o caso da Lenda do Herói 2 que está tendo o trabalho do Angra, de youtubers, da galera dos irmãos Castro, tem muita gente realmente se desenvolvendo nisso, então você tem interesse por localização? Tenho, com certeza, assim, óbvio que eu não quero ser, se tem uma coisa que eu tenho pavor, é ser chamada, não, se tem uma coisa que eu tenho pavor é ser chamada simplesmente por conta de quem eu sou, assim, ah, simplesmente porque ela tem, sei lá, 300 mil seguidores, vamos chamar ela, eu não quero isso, eu quero poder, de novo, ter qualidade, né, aprender muito, então na real, nesse ano de 2022, eu fiz até uns cursos, eu fiz curso de dublagem, eu voltei a fazer teatro, né, que é algo que eu já tinha feito antes, fiz até uns cursos também de audiobook, coisas que são mais pessoais, assim, então ela não necessariamente está ligada ao meu trabalho de apresentador, até porque eu não quero ser chamada por isso, mas seria um algo a mais, entende? e aí esse trabalho de localização, fazendo essa personagem de New World foi muito legal, foi super desafiador, foi o meu primeiro trabalho profissional nesse meio, mas eu gostei muito, então acho que tem tudo a ver, sabe? Tem a ver você ser um profissional de qualidade, que é isso que eu quero, eu quero ter qualidade também para trazer isso, e aí ao mesmo tempo representar, né, esse mundo dos esportes eletrônicos, aparecendo ali como uma voz, podendo trazer essa localização, que é um dos trabalhos mais magníficos que a gente tem, na minha opinião, dentro dos games, porque antigamente, quantas vezes a gente, sei lá, não zerou Final Fantasy sem entender absolutamente nada, porque estava tudo em inglês, ou às vezes até em japonês, né, a gente jogava jogos em japonês, e aí a gente ter, não só a tradução, que é aquela tradução literal, que muitas vezes também a gente batia com a cabeça na tela para tentar entender o que estava acontecendo, mas a localização mesmo, poder dar voz a tudo isso, eu acho algo magnífico. Muito bom. Ana, hoje a entrevista está um pouco mais curta, aqui hoje é dia 27 de dezembro, vamos descansar, curtir mais a vida, mas teve alguma coisa que eu não te perguntei que você queria acrescentar? Não, está ótimo, eu fico muito feliz de estar aqui novamente, muito obrigada pelo convite, parabéns, mais de 200 programas, não é fácil, então aqui, quase 300, hoje a gente publicou uma entrevista com o John Romero, que é o criador de Doom, então esse ano foi surpreendente, eu estou meio embasbacado, eu estava querendo tirar uns dias de folga, mas eu não consigo, e a gente sempre está aqui trabalhando. Eu te entendo, então parabéns para vocês também, parabéns, e Feliz Natal atrasado, boas festas para todo mundo, e que em 2023 a gente possa fazer mais, assim como a indústria crescendo, a gente possa crescer também, enfim, eu sou viciada em trabalho, por mim, manda job, está ótimo. Está certo, então, Ana, um beijo, Feliz Natal para você, Feliz Ano Novo, manda um abraço para o teu boy, que acho que é marido, o senhor XD, que a senhora é casada, e para todos os parentes que vocês tenham um 2023 brilhante, e com muitas publicidades, eu quero que as marcas encham vocês de jobs, é importantíssimo para todo mundo, gente, beijos, viu Ana? Obrigada, gente, até a próxima, tchau, tchau, Ana XD aqui com a gente, pessoal, deu essa entrevista exclusiva, estamos aqui já fechando o ano, deixa eu mostrar para vocês uma entrevista muito bacana que a gente fez com o John Romero, do criador do jogo Doom, só para vocês poderem acompanhar, agradeço muito a Ana por ter topado essa entrevista justamente nesse momento, mas a gente fez essa entrevista bacana aqui, só para a gente fechar mesmo o ano, hoje até a Monique Alves está também de folga, está todo mundo tranquilo, e a gente está fazendo aqui esse trabalho necessário, uma entrevista exclusiva, importante, o John Romero não fala com todo mundo toda vez, para veículos brasileiros ele só tinha conversado com o jornal Estado de São Paulo e com o UOL, exclusivo, o John Romero, criador de Doom, concede entrevista ao Drops de Jogos, Romero falou sobre o livro que lançará no ano que vem, texto meu, John Romero tem 55 anos, é designer de jogos e programador, faz games desde 1980 e começou a publicar em 82, trabalhando em um Apple II, influenciados por clássicos da Capcom, como Street Fighter, e pelo trabalho de Shigeru Miyamoto, das franquias de The Legend of Zelda e Mario, Romero investiu mais de uma década até fazer sucesso. Da Softdisc, de jogos menores, ele criou com amigos, sobretudo um gênio chamado John Carmack, a id Software. Doom chegou no dia 10 de dezembro de 1993 e completou 29 anos em 2022. Foi inspirado em Wolfenstein 3D de 1992, que foi publicado pela Apogy Software, a futura 3D Helms de Duke Nukem e Prey. Doom revolucionou a indústria pela violência, por ser um jogo de tiro em primeira pessoa e por ser um fake 3D, uma sobreposição gráfica que dava a sensação de três dimensões, pela quantidade de mods e pelo cultivo da comunidade gamer que Romero entendeu ser essencial com o tempo. O jogador poderia criar seus próprios estágios e ele próprio, John Romero, continua a atualizar o game até hoje. Romero também fez Doom 2, Hell on Earth em 1994, Final Doom em 1996 e Quake em 1996. Doom 64 em 1997 e Daikatana que foi um desastre em 2000, além de Empire of Sin em 2020. Aliás, eu vou até corrigir aqui no texto que para variar ele está com uns errinhos aqui, gente, só para a gente deixar direitinho. Empire of Sin foi lançado no período da pandemia do novo coronavírus, mas o catálogo de John Romero é grande, com centenas de games desenvolvidos, grandes e pequenos. Ele permanece trabalhando nesse setor ao lado da esposa Brenda Romero com quem ele está casado desde 2012. O primeiro Doom foi o seu nonagésimo jogo, foi o jogo número 90. Doom 3 de 2003 ele não fez e isso virou até meme. A franquia Doom vendeu mais de 10 milhões de cópias globalmente em apenas dois anos de lançamento. Passou por id Software Ion Storm que é uma empresa que ele formou fora da id e hoje ele está na Romero Games. Já John Carmack seu co-autor em Doom foi para Oculus VR e está envolvido com realidade virtual. Ele recentemente saiu da Oculus VR mas está nesse mercado. O livro de referência sobre a história de John Romero e Carmack era Masters of Doom How Two Guys Created an Empire and Transform Pop Culture de 2003 escrito por David Kushner jornalista que colaborou para publicações como a Wired The New York Times Rolling Stone Spin EA Spectrum e Saloon. Kushner pesquisou histórias sobre desenvolvedores de jogos. Deixa eu só acertar isso aqui antes de prosseguir nesta leitura bastante importante mas deixa eu acertar aqui. Empire Office saiu em 2020 e a gente tem aqui que o nosso querido jornalista tem alguns cortezinhos no texto eu publiquei escorrendo gente e é muito importante aqui que a gente tenha conseguido essa entrevista tem mais uma vírula que eu preciso acertar vamos voltar aqui embaixo só para acertar direitinho aqui vocês veem correções ao vivo gente para a gente ficar por dentro de todas as informações vão curtindo vão compartilhando vão curtindo vão compartilhando vão compartilhando que é bastante importante gente para todo mundo ficar muito bem informado e não perder nenhuma informação a gente realmente entender tudo o que está acontecendo então eu corrigi aqui as informações vamos dar um atualizar eu vou continuar aqui a leitura do texto que é bastante importante só para a gente poder acompanhar aqui todo mundo junto vamos aqui seguindo aqui com a leitura do texto peraí caramba cadê peraí só um pouquinho gente ah ele está alterando aqui peraí então vocês me viram corrigir aqui o texto então vou compartilhar a tela vamos deixar só a janela aqui para vocês lerem comigo vamos lá o livro de referência sobre a história de Romero e Karmac era Masters of Doom esse livro que eu falei para vocês de 2003 para aprofundar as histórias João Romero pretende lançar a sua autobiografia no ano que vem Doom Guy Life in First Person estava pré-agendado para dia 10 de janeiro de 2023 e foi adiado para 18 de julho você pode comprar esse novo livro em pré-venda neste link que vocês estão acompanhando visando divulgar melhor o seu livro Romero concedeu uma entrevista rápida e exclusiva para o Drops de Jogos e aí eu perguntei para ele o seguinte você lançará sua autobiografia em 2023 além de Doom Guy ID e outras histórias mais antigas podemos esperar suas impressões sobre Daikatana e outros projetos sim certamente vocês podem esperar histórias assim a autobiografia abrange Daikatana e a InStorm extensivamente é uma autobiografia e portanto cobre tudo na minha vida desde o nascimento até agora você é fã de World of Warcraft e de títulos da Activision Blizzard e RPGs o que você acha de World of Warcraft Dragonflight e o retorno de clássicos em Warcraft ainda não joguei Dragonflight mas adoro que o jogo ainda esteja forte 18 anos depois e o retorno do modo clássico foi legal o que você acha de jogos independentes os indies e o que você acha de jogos indies e de jogos como Scorn jogos independentes são a força vital da indústria eu apoio todos os jogos indies mesmo que Scorn seja extremo é ótimo que alguém realmente tenha feito esse game e aí eu pergunto para ele você disse ao jornal Estado de São Paulo do Brasil que ninguém deveria ter armas mesmo sendo o criador do maior jogo de tiro da história você está satisfeito com a derrota política de figuras como Donald Trump e de políticos de extrema direita é claro ele diz o John Romero é de esquerda né gente e você está trabalhando num novo título de First Person Shooter em Unreal Engine 5 o que podemos esperar sobre a história e a mecânica desse título será um jogo de ação um jogo com temas de RPG e First Person Shooter alienígenas monstros no momento não posso divulgar mais informações sobre o jogo desculpe e essas respostas que o John Romero me deu nessa entrevista exclusiva importantíssima que a gente fez lá no Drops de Jogos canal parceiro aqui da Rádio Geek Sabrina Ferreira trabalho incrível vocês mandam muito bem parabéns você que manda bem minha cara muito obrigado por ter conseguido essa entrevista no dia 27 e a gente vai seguindo por aqui hoje a live é mais curta gente estamos chegando aí no ano novo última live do News Games estou muito feliz por esse público que nos acompanha pelos entrevistados que a gente tem conseguido e a gente vai continuar fazendo esse trabalho muito importante gente então é isso 36 minutos de live hoje vai ser mais curto mesmo que eu quero descansar e a gente vai continuar curtindo as coisas por aqui vida longa e próspera gente boa noite pra todo mundo boa janta pra quem ainda não jantou gente até mais tchau 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 tchau